Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar o selo de certificado SSL no rodapé do seu tema Waterhouse. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos direcionados pra página de temas do Shopify e o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse. Então aqui o Waterhouse ele já vai constar como tema atual, então vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar. Então seremos direcionados pra página de personalização do nosso tema Waterhouse. E o que vamos fazer agora é vir no lado esquerda superior e acessar os arquivos desse nosso tema. Então pra esse aqui do lado esquerdo superior vai ter o ícone dos três pontinhos, nós vamos clicar nele e em seguida vai abrir um menu e vamos clicar no botão chamado editar código. Então basta clicar para abrir. E com isso seremos direcionados pra página onde vai estar todos os arquivos do nosso tema Waterhouse. E agora o que vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral onde aqui tem a lista de arquivos. Em cima tem a barra de pesquisar arquivo e nós vamos editar para o footer. Então do seu lado você vai editar exatamente igual o footer que seria o rodapé. E aqui vai ter o arquivo então footer.liquid. Então nós vamos acessar esse arquivo. E nesse arquivo do footer.liquid ele fica o script do rodapé do nosso site. Então o que nós vamos fazer aqui dentro do script é clicar em qualquer parte dele, dar um ctrl f no nosso teclado, vai aparecer então uma barra de pesquisa e nós vamos editar barra footer para localizar essa parte. Então basta dar um enter e com isso então já apareceu a opção aqui do barra footer. E após aparecer o barra footer, é nessa tag abaixo que nós vamos colocar o código do nosso selo. Então nós vamos clicar e apertar três vezes o enter para pular as linhas e para configurar o selo de segurança do nosso site, nós vamos estar utilizando o auxílio dessa página aqui do site host2b.net, onde aqui ele tem vários modelos de selos para você adicionar no seu tema o warehouse. Então tem de formas de pagamento e selos de segurança. Então aqui você pode decidir qual que você quer usar. Como nesse tutorial nós vamos estar colocando selos de segurança no rodapé, que é esse modelo que aparece aqui no site, nós vamos clicar no botão ver script modelo 3. Então basta clicar. E na página seguinte então aqui vai ter o nosso script. Então podemos descer um pouco a tela, vai ter a opção do script do modelo 3 e o script está aqui todo editado. O script ele é um pouquinho grande e a gente simplesmente clica no botão clique aqui para copiar o script. Então basta clicar. E com isso ele já vai copiar automaticamente para o seu ctrl c. Então podemos voltar no nosso Shopify e aqui após pular o barra footer, nós podemos simplesmente dar um ctrl v para colar o nosso script do selo de segurança. E após colocar o script, basta você vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E com isso ele já fez a alteração e a gente pode acessar a nossa loja. E ao acessar a nossa loja, se descermos até o final da tela, ele vai mostrar então o selo de segurança e do certificado SSL. Então aqui vai mostrar do Google Safe Browse e do certificado SSL. Você pode ver que aqui o fundo ele está preto e o que você pode fazer é mudar a cor do fundo. No caso podemos voltar aqui no script. E ele vai ter então aqui logo após o início do código personalizado, vai ter a opção de background color. E aqui vai ter hashtag e seis zeros. E aqui nós podemos alterar a cor que desejar. Se você quiser, você pode colocar o código RGB ou simplesmente você pode apagar e digitar, por exemplo, o nome de uma cor em inglês. Eu vou colocar aqui de exemplo apenas red, que é vermelho. E após fazer isso, basta clicar no botão salvar. E após salvar, voltar na sua página e recarrega ela. Agora o fundo mudou. Caso você queira que ele não tenha nenhum fundo e pegue a cor do fundo do próprio rodapé, basta simplesmente você apagar o nome da cor e deixar a opção do background color vazio. Então eu vou clicar em salvar. E ao atualizar a página, ele vai ficar com a mesma cor do fundo do rodapé. Como o meu rodapé que é branco, as letras é branco, acaba não aparecendo. Porém, se o rodapé for de outra cor, ele vai aparecer corretamente, sem você precisar definir a cor do selo do certificado SSL de segurança. Então é isso. Nesse vídeo você aprendeu como fazer a configuração do selo de certificado SSL e segurança no seu tema Waterhouse pelo Shopify. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se ele ajudou, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.